Sabia que, regularizada a infração, o agente pode denunciar do direito à redução da coima previsto no artigo 30 do Regime Geral das Infrações Tributárias? Nos termos do número 1 deste artigo, as coimas pagas a pedido do agente infractor são reduzidas se o pedido de pagamento for apresentado nas seguintes circunstâncias, sem que tenha sido levantado alto de notícia, recebida participação ou denúncia ou iniciado procedimento de inspeção tributária para 12,5% do montante mínimo legal ou até ao termo do prazo para apresentação de audição prévia no âmbito do procedimento de inspeção tributária para 50% do montante mínimo legal. Para saber mais, consulte o nosso guia. Se inscreva!